Bom dia, manhã de 6 de maio para mais uma dificuldade bíblica. E essa é a nossa dificuldade de número 492. Estamos falando dificuldades no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 20, verso 29 a 34, lemos assim. E saindo eles de Jericó, seguiu uma grande multidão. E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo o que Jesus passava, clamaram dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E a multidão os repreendiam para que se calasse. Eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. E Jesus, parando, chamou e disse, que quereis que eu vos faça? Disseram-lhe eles, Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então, Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe os olhos e logo viram. E eles o seguiram. Como é que é que diz aqui dois cegos? Mas quando lemos o texto paralelo em Marcos 10, 46, 52 e Lucas 18, verso 35 a 43, diz que Jesus curou um e não dois. Mateus declara que dois homens foram curados. Marcos refere-se a apenas um e Lucas também. Não parece aqui que temos uma contradição? Vamos, então, à solução dessa dificuldade. Mesmo Mateus indicando um único indivíduo, não significa que não havia dois lá. Mateus diz que eram dois. Marcos declara um e Marcos até dá o nome de Bartimeu, que quer dizer filho de Timeu. Mateus, por sua vez, indica que eram dois homens. Assim, também Mateus declara que eram dois endemoniados. E Lucas também menciona apenas um. Por que essa descrição? Bom, Marcos, ao mencionar o nome Bartimeu, ele está dando ênfase ao filho de Timeu, indicando que Marcos o conhecia pessoalmente, ou tinha ouvido falar desse homem. Mas, isso não quer dizer que não havia dois novamente. Por exemplo, se dois homens recebem uma medalha de honra do presidente dos Estados Unidos, e um é o seu amigo, é normal você falar do seu amigo. E da mesma forma ocorre aqui, Marcos dá ênfase no nome, Lucas também dá ênfase no nome. No entanto, Mateus fala dos dois. Portanto, não há nenhuma incoerência aqui, apenas a omissão de um dos nomes desses homens. Bom, espero que você tenha gostado dessa dificuldade de hoje, e que se você ainda não assinou o nosso canal, subscreva. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Ao entrar no canal, clique na foto, aparece o menu, clique no playlist, e ali você vai ter 227 pastas com diferentes assuntos. PR Eugênio Piacentini, subscreva.